DJ Regis Pedra, definitivamente o showman pedra. Comando total, DJ Regis Pedra. Regis DJ, este sim, é malvado na sequência. Regis DJ, este sim, é malvado na sequência. DJ Regis Pedra, definitivamente o showman pedra. DJ Regis Pedra, definitivamente o showman pedra. Regis DJ, este sim, é malvado na sequência. Comando total, DJ Regis Pedra. Regis DJ, este sim, é malvado na sequência. Comando total, DJ Regis Pedra. You know what to do, to make me feel good. The things that you say, girl, it's okay with me. I love it all. DJ Regis Pedra, definitivamente o showman pedra. Regis DJ, este sim, é malvado na sequência. Yeah, this I want you to know, this I want you to know, girl. This I want you to know, this I want you to know. Cesar Vanucci, sucesso em todo o Brasil. DJ Cesar Vanucci, Cesar Vanucci, no seu ciber eletrônico. DJ Cesar Vanucci, Cesar Vanucci, Cesar Vanucci. DJ Cesar Vanucci, na cabeça e no coração da galera. DJ Cesar Vanucci, Cesar Vanucci. DJ Cesar Vanucci, Cesar Vanucci. A CIDADE NO BRASIL 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 RADIOBRA A CIDADE NO BRASIL RADIOBRA A CIDADE NO BRASIL RADIOBRA RADIOBRA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL RADIOBRA 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 A CIDADE NO BRASIL RADIOBRA 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 UM BRASIL RADIOBRA Black Song, com uma emoção a cada minuto. Musical Black Song, musical Black Song. Agora, totalmente diferente. Black Song, a amiguinha da cidade. To the countryside, what I've been waiting for a long, long time. I have this day on my mind. Black Song, Black Song, com uma emoção a cada minuto. It's up to you We'll book the number two In her pose Are you ready? Are you really sure? Are you ready now? To be my lover